O que é esquisito esse tempo, a gente está no fardo, mas como é que eu preciso de uma pista para correr atrás de mim? Porque isso é a função da polícia, você não pode sofrer o motivo, assim como volta a prova. Por que você não aproveita os momentos felizes que você está alvindo, trabalhando, para que estragar a sua vida para essa ansiedade, para um problema? Obrigado. Obrigado.